Esse cara viralizou muito na internet pelo seu tamanho e a forma de como treina com a sua namorada. Com 2 metros e 10 e pesando 150 quilos, Lucas Lakutsen impressiona a todos por onde passa. Já que além de ser muito alto, ele possui um excelente físico, o que torna um combo perfeito para chamar a atenção de várias mulheres nas ruas. Mas ele prefere mesmo é certificar que ninguém olhe para sua namorada enquanto ela treina na academia. Esse e outros conteúdos o ajudaram a ganhar muito dinheiro e ficar bastante conhecido no meio fitness. Porém, nem sempre foi assim, pois há um tempo atrás ele era apenas um cara alto e estranho. Mas tudo mudou depois dele começar a treinar, onde hoje seus músculos não são apenas estética, mas também são capazes de puxar até um caminhão.